e esse daqui pessoal é um nós conhece aqui como papavento só que esse aqui é pequeno eu vou mostrar para vocês como é a defesa dele aqui ó como é que ele faz a defesa dele ó o bocão dele as pessoas dizem que ele voa não sei o que não vai pra lá ó como é que ele faz olha só a mordida dele isso é gravinho normalmente normalmente ele corre mas se se ameaçar ele ele dá um bote e aí o bicho da bichinha brava é pequeno é pequeno mas é bravo olha só isso aqui é o lá gato que os pessoal conhece como papavento olha 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 ele tipo incha aqui de inchado olha a boca dele olha 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 o olha olha A boca dele é bem de perto, que bonita ele é, olha o tamanho da boca. Dá até um medo né, vou deixar ele ir embora, deixar o bichinho ir embora, vou ver se ele só bate, acho que ele não vai subir não, porque ele pensa que o negócio tá, foi embora, vai embora, vai embora, vai embora, foi embora, vai embora, vai embora, mas ele tá ali. Um deles ficou ali, vamos ver se eu coloco ele em outro canto. Valeu pessoal, só mais um video aí simples para o canal, quem gostou deixa o like, compartilha e se inscreva no canal.